Esse é o Logitech Peeble Case 2, um teclado Bluetooth barato, compacto, minimalista e personalizável da Logitech. Quando falamos em Logitech, vem à mente produtos de excelente qualidade, mas será que ele consegue entregar tudo o que promete? Eu estou utilizando ele aqui há algumas semanas e vou mostrar para vocês tudo sobre o K380F. Só lembrando, caso você queira comprar um, o link vai estar aí na descrição. Então, bora para o review. Começando pelo unboxing, esta é a caixa dele, no padrão dos produtos da Logitech. Abrindo a caixa, ele vem envolvido aqui numa espécie de tecido, tipo um filtro, muito legal. Eu nunca vi isso em uma outra embalagem antes. E também vem aqui um pequeno guia de instruções rápidas, que mostra como conectar esse teclado via Bluetooth. E aqui temos o teclado. Realmente é bem bonito, muito pequeno e com um visual bem clean e minimalista. A Logitech informa que ele é feito com 50% de materiais plásticos reciclados. E mesmo assim, tem uma excelente construção e pesa apenas 412 gramas. Realmente, quando pegamos ele, sentimos que é de ótima qualidade, assim como os produtos da Logitech. Na lateral, ele possui um botão, liga e desliga, que vai ser útil quando você estiver viajando com um teclado na bolsa, para ele não ficar ligado e pressionando as teclas. E ainda na lateral, tem um LED verde que indica o funcionamento do K380R. Continuando, na parte traseira, ele é muito simples, tem apenas aqui 4 apoios de borrachas, algumas informações, até um selinho aqui da Anatel, e o compartimento para armazenar as pilhas. Abrindo o compartimento, temos aqui duas pilhas 3A, ou pilha palito, que já acompanha o teclado. Com ele em mãos, a minha primeira impressão é que ele é bem fino, fininho mesmo, o que significa que ele vai ser um teclado leve e também muito portátil, com apenas cerca de 30cm de comprimento. Então, se você é uma pessoa que vai trabalhar com TI, ou talvez viaje de casa para o trabalho e tem que levar o mesmo teclado, ele vai ser ideal. E o motivo de eu mencionar ele como sendo ótimo para pessoas que trabalham com TI, é porque ele tem esses 3 botões aqui, que podem trocar facilmente entre 3 dispositivos diferentes. Se você tem 3 computadores, ou mesmo 3 dispositivos que usa constantemente, você pode atribuir qual vai se conectar e alternar rapidamente entre eles, com apenas um toque. É muito legal essa função. Com ele, você também terá alguns atalhos e botões de controle de mídia, botão de emoji, botão captura de tela, além de voltar no navegador, buscar, modo tela cheia, muitos outros atalhos úteis aí com esse teclado. O que vai fazer, com certeza, a gente economizar muito tempo. Não parece que dá muito trabalho, né, apenas clicar com o mouse, ou navegar até o aplicativo, ou mesmo a função que você quer, mas quando a gente soma todo esse tempo aí que se passa, né, fazendo isso ao longo do dia, o simples fato de utilizar atalhos vai fazer você economizar um bom tempo. Deixando as funcionalidades de lado, eu realmente gostei da estética desse teclado, especialmente essa cor cinza aqui. O corpo dele é um cinza escuro e as teclas têm um tom mais claro. E os botões para alterar entre os dispositivos são destacados aí na cor branca. As teclas fogem um pouco aí do padrão, né, que normalmente é quadrado, e aqui elas são redondas. No começo eu estranhei um pouco, né, mas foi fácil acostumar. E além da cor cinza, você também encontra ele na cor rosa e também no branco. E bora ver como funcionam os atalhos pré-configurados aqui do teclado. Se eu apertar a tecla F4, ele vai mostrar ou ocultar a área de trabalho. O que vai ser muito útil se você salva arquivos na área de trabalho e precisa acessá-los aí rapidamente. A tecla F5 vai ser para pesquisa. Então, se eu apertar aqui, ele vai entrar na pesquisa no meu computador, que no caso aqui é o Windows. A tecla F6 serve para voltar e funciona nos navegadores aí de internet. A tecla F7 serve para ativar o ditado. Aqui no Windows você pode digitar, né, com a sua voz, em vez de estar utilizando o teclado. Isso vai ser muito útil, né, se você não quiser ficar digitando ou se tem algum tipo de incapacidade. Tecla F8 serve para abrir o menu de emoji, que é bem direto. Você pressiona e então aparece uma janela de emojis, bem como GIFs e outras coisas, né, como símbolos. Tecla F9 é o atalho de captura de tela. Pressionando ela, você pode ver que ele me leva aqui ao modo de captura de tela e eu posso selecionar, né, o que eu quero capturar aqui na tela. Tecla F10 serve para pausar ou reproduzir músicas ou vídeos. Tecla F11 é o atalho para mutar ou tirar o mute, né, do som do sistema. F12, né, e a tecla Insert serve para aumentar ou diminuir o volume. Então basicamente essas são as funções das teclas de atalho que vêm configuradas por padrão aqui no K380S. E além das teclas de atalho, temos essas três teclas, né, F1, F2 e F3, que são para escolher o dispositivo que vai ser utilizado no momento. Por exemplo, você pode conectar um celular, um tablet e um computador nele e com apenas um toque você altera entre os dispositivos. Muito simples e realmente essa função é muito útil. E agora vamos ver o software do teclado, que é o Log Option Plus, que está disponível somente para Windows e Mac. E por ele nós podemos configurar toda a linha aqui, ó, de teclas, de atalhos. Todos esses atalhos aqui que vêm pré-configurados, né, pelo aplicativo é super fácil alterar as funções. E aqui podemos escolher inúmeras funções, desde abrir o aplicativo, pastas, emoji, voltar, enfim, o que você imaginar, você consegue estar configurando aqui nesses atalhos. Inclusive ações de inteligência artificial, como o Prompt Builder e ChatGPT. E também temos o Smart Action, onde podemos escolher aqui uma tecla de gatilho para ele executar algumas funções, como abrir o aplicativo, ficar pressionando alguma tecla, colar um texto pronto, né, que você já salvou, entre outras funções. Esses atalhos que eu mencionei até agora é da função global do teclado. Mas agora vem o mais legal. O aplicativo da Logitech consegue personalizar os atalhos conforme o aplicativo que você está usando. Isso multiplica as funções, né, dessas teclas de atalho. Ele é capaz de detectar, né, todos os aplicativos que você tem no computador e você pode criar perfis diferentes para cada aplicativo. Então digamos que eu estou aqui no Google Chrome, ele terá o próprio perfil e eu posso configurar os atalhos aqui, ó, de diferente forma. E eles só vão funcionar utilizando o Google Chrome. O Chrome foi só um exemplo e você pode adicionar quantos quiser. Talvez você tenha alguns atalhos aí que você queira utilizar no Spotify. Ou se você é um programador ou editor de vídeo, você pode ter atalhos específicos, né, para aquele aplicativo. E se quiser remover, né, algum atalho ou mesmo tirar o aplicativo, você faz isso facilmente no aplicativo do teclado. Ainda dentro do software, né, do K380S, na próxima aba a gente tem aqui o Waze Switch. Isso vai permitir que a gente altere entre os dispositivos via software. Você pode alterar, né, facilmente pressionando as teclas, mas a Logitech oferece, né, a opção de estar fazendo isso via software também de maneira fácil. Agora acessando o menu de configurações, podemos ver que haverá algumas coisas diferentes aqui, ó. A primeira notável vai ser a tecla F1 e você pode fazer com que seja necessário segurar a tecla FN e o F1 para estar alternando, né, entre os dispositivos. Ou apenas, né, diretamente aqui, apertou uma vez o F1, o F2 ou o F3, ele vai estar mudando sem precisar apertar o FN. E essa função é mais para você que precisa estar utilizando, né, a tecla F1, o F2 ou o F3 do teclado. E outro recurso muito interessante que está disponível aqui no K380S é que você consegue fazer o backup das configurações. Então você pode configurar ele do seu jeito e depois você consegue restaurar mesmo em um outro dispositivo. E para você estar fazendo isso, é muito fácil, é só você criar uma conta na Logitech, diretamente aí no aplicativo do teclado mesmo. E caso for utilizar o teclado em outro dispositivo, é só você baixar novamente o aplicativo da Logitech, logar com a sua conta e pronto. Restaurou o backup do teclado, vai estar funcionando tudo da mesma forma, né, como você tinha configurado de início. Então o software é muito top e vai te dar muita personalização. Se você tiver preferências aí muito específicas, né, com o seu fluxo de trabalho ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Vale lembrar que o Logitech Peeble Case 2 não é resistente a derramamento de líquido. Então tenha cuidado para não derramar acidentalmente suas bebidas nele, porque pode danificar. Agora quanto a minha experiência de digitação, esse teclado aqui usa o Switch Tesoura, que pressiona um pequeno botão de membrana. Então ele é muito silencioso e no geral é excelente. E agora uma demonstração de digitação para mostrar para vocês aí como que ele é silencioso. Como podem ver, a tecla mesmo a gente não chega a ouvir direito pressionando, é mais a batida mesmo dos dedos que a gente percebe mais. Agora só a tecla. Quase não dá para ouvir nada, muito silencioso mesmo. E isso é muito bom, né, pois não fica aquele barulho dos teclados mecânicos. Um exemplo era o meu teclado gamer da Redragon, que é o Elise Pro. É até vídeo aqui no canal, né, se quiser acessar eu vou deixar o card aqui, deixa eu coitar aqui para vocês. E eu usei ele por um bom tempo, mas eu resolvi trocar, né, pois fazia muito barulho na hora da digitação. No começo o som é até legal, até o som das teclas mecânicas, mas com o tempo acaba atrapalhando. E outro detalhe, como o perfil dele era mais alto, o teclado gamer costuma ser mais alto, com o tempo ali de digitação cansava bastante os dedos. E um teclado fino, né, como esse aqui da Logitech, olha a espessura dele, dá menos de um dedo aqui, né. Durante um longo período de uso, eu não senti nenhum desconforto. Mesmo tendo todos esses recursos, um ponto interessante desse teclado é a duração da bateria. Como eu mencionei, ele funciona com duas pilhas palitos, que já vem inclusas, né, com o teclado. E essas pilhas duram incríveis 36 meses. Isso mesmo, pessoal, você vai ficar aí três anos utilizando o teclado sem precisar trocar as pilhas. Realmente impressiona nessa duração aí da pilha dele. Mas nem tudo são flores. Ele também tem alguns pontos negativos. Primeiro ponto é que ele só tá disponível no padrão internacional. Se você sempre utilizou teclado aí, né, com cedilha, vai estranhar um pouco. Mas, sinceramente, isso é questão de acostumar. Eu mesmo sempre utilizei teclado com cedilha. Esse daqui é o segundo teclado que eu pego, né, no padrão internacional. E para eu me adaptar foi muito fácil. E hoje, quando eu digito em um teclado com cedilha, eu acho estranho. Um outro ponto negativo é o fato do teclado não ter iluminação. Pra quem não está acostumado, né, a digitar sem olhar para o teclado, vai sentir falta. Pois, querendo ou não, a iluminação ajuda bastante quando estamos em ambientes escuros. No meu caso, eu não senti tanta falta, né, da luz no teclado. Pois a própria tela, né, do dispositivo que eu estou utilizando serve como iluminação. E eu não costumo ficar olhando para o teclado, né, enquanto eu estou digitando. Então, no meu caso, isso não chega a ser um problema. Resumindo, o Logitech Peeble Case 2, ou K380S, é um excelente teclado. E eu considero ele um teclado barato, né, pelo tanto de recursos que ele entrega. Pois há no mercado aí, né, vários modelos de teclados mais baratos que ele, que não tem a qualidade e as funções que ele tem. Eu paguei R$215,00 nele e comprei lá na Amazon. Caso queira comprar um, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Normalmente fica nessa faixa de valor. Então, clica aí e confere o valor dele hoje. Se você está precisando aí de um teclado compacto, leve e com recursos além do básico, pode comprar ele sem medo, pois vai te atender muito bem. E como é da Logitech, sabemos que vai durar bons anos aí sem te dar problema. Porque os produtos da Logitech, nós sabemos aí que a qualidade é muito boa. Então é isso, se gostou do vídeo, considere deixar o seu like. E se não está inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve aqui que me ajuda muito. Toda semana tem vídeo novo para vocês, sempre trazendo produtos legais aqui para o canal. E claro, se ficou com alguma dúvida ou tem alguma recomendação, pode mandar aí nos comentários que eu sempre respondo você. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!